Para ouvir esse barulhinho, tem que estar com o título em dia. Então, vem para a LMT. Aqui tem o Posto Avançado do Tribunal Regional Eleitoral, que oferece atendimento para você tirar, transferir e regularizar seu título de eleitor. Além disso, dá para registrar sua biometria. O Posto Eleitoral funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as duas da tarde, no Auditório Milton Figueiredo. Mas não perca tempo, porque o prazo final para realizar os serviços é até oito de maio. É a Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral trabalhando juntos para deixar você em dia com a Justiça Eleitoral e exercer a sua cidadania. Então, não se esqueça, você tem até o dia oito de maio para tirar, transferir, regularizar seu título e registrar a biometria. Uma parceria, Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Assembleia Legislativa e Tribunal Eleitoral de Mato Grosso. Assembleia Legislativa e Tribunal Eleitoral de Mato Grosso.